E aí galera, beleza? Eu sou o Matheus. E eu a Karina. Nós somos o casal rock'n'roll. Sextou mesmo? Sextou? Sextou. E hoje é sexto? Não. Amanhã? Não. Isso é quando a gente não tá arrancado junto com a gente, entendeu? Grava antes de ir, né? Mas esse vídeo vai tá saindo na sexta. Então vocês vão estar vendo esse vídeo na sexta. Então é sextou, acabou? É sextou. Não deixa de ser sextou. Até porque a gente tá quebrando a terceira barreira aí, sim. É com você que eu tô falando. Sextou. E nada melhor do que um petisquinho no sextou, né? Claro. Seja ele da sua vibe, pra onde você for. Seja lá qual vibe você esteja, não vai deixar de faltar um petisquinho, algo pra dar aquela briscadinha. Claro, né? De um petisquinho. Interessante. E um petisco muito diferente, né? Diferente. Já tivemos aqui no canal os tradicionais da piraquena. É, só lá. Vou deixar aqui no canal. Os biscoitinhos tradicionais. Aquele presuntinho, o queijinho, o doce. Não deixa de ser incrível. E agora nós, novamente, dando aqui que roda no mercado, né? Parece que não temos o que fazer. Ah, não imagina nada. Faz parte do trabalho, do ofício. Não, tô com o tempo. Ócios do ofício. Tô com o tempo pra vir nossa frase. Tô com o tempo. Inclusive, estamos com tanto tempo que é duas horas da manhã, né? É doideira. Mas, vimos algo diferente da piraquê, né? Você já deve ter visto aí no título. Mas são um snack de batata. Se eu não me engano, os biscoitinhos da piraquê costumam ser aquele... Quadradinho. Aquele formatinhozinho. É, quadradinho. Tirando queijinho. Mas quando eu vi que é um formatinho diferente. Snack de batata. Aí, ficou a dúvida, né? Será que ela é tipo o estilo batatinha? Pois é, assado fininho, crocante, né? De churrasco e cebola e salsa. Não tem como. Não tem como. Vou trazer vocês aqui de pertinho. Pra gente abrir essas delicinhas. Eu tô... Vou trazer vocês aqui juntinho. Pra gente abrir e ver essas delicinhas. Bora, bora. Aqui, pessoal. A embalagem. Juntinho. Isso aqui me atrai muito. Uma embalagem é uma embalagem, né? Fala sério. Isso é. Jogar aqui. O cheirar, né? Esquiderou de praxe aqui. O cheiro me agradou muito. O cheiro me agradou. Muita coisa. Vou até jogar aqui que ele é mais fininho. Ele é fininho pra não quebrar. Pode quebrar, é. Bonitinho, né? É, eu achei agradável. Eu também achei. Tipo um chipszinho. Chips não. Como se chama? É como se fosse um chips mesmo. Um chips, né? Ele é bem fininhozinho. Olha, gente. Poxa, isso aqui, hein? Eu achei assim a cara também. Eu achei. Pegar, seja o nosso. Tem que ter essa lasqueira aqui? É. E eu sempre tomo banho. Mas ela ia abrir bem legal. Abri bem legal. Nossa, peraí. Não. Não me enredo comigo. Não, e a cara disso aqui? Gente... Isso aqui é frito? Assado. Assado? Assado. Com a cara de frito, né? Olha o que bom, gente. Essa aqui parece uma cor de... Um cheddar, né? Um cheddar, é. É porque eu não sei como que tá no vídeo aí pra vocês, mas pra gente tá bem laranjinha. Aham. Muita coisa mesmo. E aqui vocês podem perceber a finura que é, né? É. Porque é bem fininho. É bem fininho, gente. Como diz na embalagem, né? A embalagem, ela já tá ali afirmando que é um produto, se eu não me engano, pessoal. Assado, fininho e crocante na frente. Assado mesmo. Assado, fininho e crocante. A parte do assado não tem a cara de assado não, parece ser frito. Não, é algo. Mas tá dizendo que é assado. É assado. Fininho é fininho. Se é crocante, vou saber agora. Pois é. Vamos fazer frio, já. Gente, isso aqui tem que comer de um milhão. Não. De um milhão mesmo. É fininho mesmo, pão diz. Extremamente crocante. Muito. A ponto de ser quase uma leis, né? Sim. De tão fininho que é. De tão fininho que é. Né? Aquela batatazinha leis. Ela é tão fininha, tão crocante e lenta. Você tá sentindo o saborzinho da batata? Tô. Tem o gosto da batata. Aquela batata bem fininha. Como se chama a batata? Leis. A leis. A bem fininha. Com o gosto de cebola e salsa, mas com o gosto lá no fundo do piraquê. É. É impressionante. Essa mistura doida que ela falou. O surreal acontece porque eu não sei se é na farinha, se é no bembeiro. Lembra muito uma nada assim. Se é no bembeiro. Da, da... Nossa, brincar muito. Eu não sei nem explicar. Brincar muito. E um sabor sensacional. Muito fininho. Cebola, salsa, presente na boca. Sequinho. Né? Você passa no dedo assim, não é algo gorduroso, porque é assado. Você vê assim, ó. Um pouco. Não vai me demorar. É, mas não é encharcado. É, não. Tem aparência de ser frito. Então, aquilo que parece. É, tem aparência de ser frito, mas não é. Mas, às vezes, eu não tenho a farinha, então é a farinha. Sensacional. Não parece bobagem, né? Parece bobagem, mas não é. Não. É muito gostoso isso aqui. E vou te falar, come esse saco fácil, hein? Porque ela é muito levinha, muito fininha. Come o saco fácil. Come o piratê. O saco da piratinha fácil. Gente, e, né? Agora, além de dizer as calorias, a gente tem que ver validade também, né? E agora, para essa aqui, deu um pré-requisito aqui do canal. Dia 28 de dezembro. Tá na validade, né? E vamos dizer aqui as informações nutricionais da criança. Aqui tá dizendo que a cada 60 gramas o pacote vem quantos? O pacote vem 60. Então, assim, o pacote inteiro. O pacote inteiro tem 252 calorias. Já era de se imaginar a batata, né? Aqui, pelo menos, não é frito. Mas isso aqui é uma batata? Pode-se dizer que é uma batata? É o que tá dizendo, ó. Fécula de batata. O primeiro ingrediente, o segundo é flocos de batata. Então, tem batata no ingrediente? Tem batata. Tem batata. Tem batata. Entendeu? E aqui diz, assim, a descrição do biscoito, sem ser o nome fantasia, a descrição do biscoito é biscoito salgado assado à base de batata, arroz e trigo com cebola e salsa. Entendeu? Bem calórico. Pois é. E vamos ver aqui, ó. Tem gordura saturada, tem 1,3 de proteína, tem 1,1 grama de açúcar. Tem 728 miligramos de sódio. É poderoso de sódio. Mas vou te falar uma coisa. Parece um biscoitozinho inofensivo, mas é bem calório. É aquele negócio, se você quer comer sem... Mas também, gente, não é... Sem culpa, não olha. É. Compre e come. E outra coisa, também não é pra você comer isso todos os dias, 24 horas. Não, gente, isso aqui é de vez e nunca. As coisas de vez e nunca, não é assim todo dia, todo dia, não. Mas também se você ir do lado e quiser comer sem... Mas já sabe, né? Também a vida é sua. Cada um é o que é pagado. É tipo amoraceiro mesmo. Um parque tipo cheddar. Gente, olha isso aqui. Acabou. Acabou. A gente acabou muito rápido. Delícia. Hum, que delícia. Delícia. O churrasco. Esse churrasco que na verdade parece cheddar. Sim. Ele é tão laranjinha. Muito laranja. O cheiro não cheio de churrasco? Não. Não cheio de churrasco não. Não cheio não. E cebola lembra mais de cebola. É. Você tá jantando. É isso, pai. É imediato. É isso? Você quebra na boca assim, já vem e explode o sabor na sua boca. Hum, hum. E outra coisa. Tem que não destacou. Não é salgado. Não. Não achei. Não. Por mais que tenha 728 mil gramas, pelo menos, ali no sabor de salsa, vou ver se aqui pega o de churrasco que eu vejo. Não achei nenhum dos dois salgados. Olha, o de churrasco, ele tem menos um pouquinho, 711 mil gramas. Mas não achei um biscoito salgado. Uau. E aí, gente, não tá falando que é a Huffles de churrasco. É o sabor que vocês associam. É porque tem essa questão da batata, né? Tem ingredientes de batata e por ser de churrasco. Então automaticamente a gente lembra a batata de churrasco, Huffles. Entendeu? É mais por essa questão. Mas lembra bastante, né? Mas esse aqui lembra. Mas tem o toque especial da piraquê. Porque lá no fundo você sente aquele biscoitinho de piraquê. Hum. Hum. Sensacional. Sensacional. Piraquê, vocês brincaram muito com esses biscoitos. Sim. E esse aqui... Biscoito não, né? Esse aqui é... É... Snack. Snack. E aqui... As mini batatinhas. Como se fossem as mini batatinhas. Sim. Até o formatinho diferente, né? É. E aqui tá dizendo que... É... A variedade, né? Novembro desse ano. 260 calorias. Então o pacote inteiro. Mas no total os dois são bem calóricos. Mas pra você comer, gente? De vez em quando? Gente, isso é uma verdadeira delícia. Delícia. Delícia? Delícia. Delícia. Se eu não me engano, R$4,89. Mentira. R$3,89 cada um. Dei uma quantidade significativa. Porque ele é fininho. Não pesa muito. Sim. Tem 60 gramas. Acho que ainda dá pra encher uma cumbuca dessa de novo. Cumbuca? Cumbuca. Minha mãe cumbuca é cumbuca. Pô. Cumbuca. Né? E gente, maravilhoso. Sensacional. Gente. Falei errado. Gente, tem. Gente, tem. É, fala da minha cumbuca aí. Gente, pode comprar. Comprem. Pode comprar, gente. Cebola, salsa de churrasco. Snack maravilhoso. Sensacional batata. Se você quiser saber as descrições dos produtos aqui, é só acessar o box. Tem tudo ali. É só clicar. Ih, tô até devagar, gente. Não pergunto. Ah, até caiu. Saborear isso aqui. Essas batatinhas, mini batatinhas, hein? É que pra mim agora vai ser mini batatinhas. Gente, foi realmente uma inovação legal aí. Eu não sei se é novo, tá? Pelo menos aqui, aqui não tá dizendo se é algo novo. Mas pra gente é. Sim. Se a gente não viu antes, tá sempre no mercado olhando tudo. É, eu acho que é novo sim. Eu acho que é novo. Né? E é isso, gente. Tem mais o que falar. A partir de agora só vai ser enrolação. Então por isso que a gente já tá concluindo esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado mais do vídeo aqui no canal. Não se esquece de se inscrever, ativar o sininho, deixar seu comentário. Ah, esse aqui tá bonitinho. Uma delícia ali, acabou. Acabou. Vai ter que pegar o saco agora. Valeu. Tamo junto. Viu? 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 Viu?